O leite materno é o alimento mais completo que um bebê pode receber. Ele possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável do recém-nascido e para o fortalecimento da sua imunidade. O leite materno é o padrão ouro de alimentação do bebê. Ele vai trazer fator de proteção na imunidade, proteção cardiorrespiratória, melhor desenvolvimento dentário e maxilar, sem contar os benefícios que a mãe também tem como doadora doando esse leite. Mas nem todos os bebês conseguem receber o leite de suas mães. Prematuros ou com outras complicações, podem depender exclusivamente de doações de leite humano para a sua nutrição. A média atual de doações no Rio Grande do Sul supre apenas 40% da demanda dos bancos de leite. São cinco bancos localizados na capital e outros cinco no interior do estado, funcionando com o estoque abaixo do necessário. Foi pensando nesta causa tão urgente que a Brigada Militar realizou mais uma ação da Campanha Solidária. Para apoiar a Campanha Nacional de Doação de Leite Materno, policiais femininas que são mães doaram seu leite para o Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Eu tenho uma filha de sete meses e é a primeira vez que eu vou fazer a doação, porque eu fiquei sabendo que até então eu não sabia que não importa a quantidade que a gente pode doar, pequenas quantidades já fazem grande diferença. Como mãe e profissional de saúde, eu sei da importância do leitamento materno, então saber que eu vou contribuir com essas famílias que infelizmente por algum motivo não conseguem amamentar, é muito gratificante, eu fico muito feliz. O Christopher nasceu em janeiro, a gente vai fechar quatro meses já nesse processo de UTI neonatal e banco de leite. Ele precisa realmente do leite materno, ele não aceita outros leites, então é extremamente importante receber o leite de outras mães, porque elas ajudam não só na doação, mas na vida deles, porque cada grama é ganhada, então é muito importante, traz muita felicidade e conforto. E o objetivo é justamente sensibilizar primeiro as policiais femininas e também a sociedade geral, que ela tenha conhecimento realmente de qual é a mulher que pode ser doadora do leite materno.